Música Quando pelas águas passais estarem contigo, diz o Senhor O povo não te deimará, nem a chama terá, sou o teu salvador Se um dia chegar e sair, não te deixarei mostrar noção Sou o Deus que tudo vê, imediatamente eu esteja Eu sou o Senhor, vem fora de mim, não há salvador Eu sou, sou o Deus de Israel Estou pronta a ti, estou pronta a lutar do meu ser Quando estiverem sobre mim, estarei contigo, me dando o amor Vós sois a quem responde, para quem tem mais que eu sou o Senhor Não há quem possa fazer, nas minhas mãos tu escapar Por isso eu te conto agora, operando eu, vem em mim Eu sou o Senhor, vem fora de mim, não há salvador Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor, vem inconsistent Música Deus, eu sou o Senhor De fora de mim Não há trânsito a dor Eu sou, sou o Deus que eu sou Deus, eu 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 sou o Deus que eu sou Amém. 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 Amém.